Oi gente, eu estou aqui com o deputado federal eleito, Tião Medeiros. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Na festa, em terra rica, nessa cidade linda, abençoada. Cidade que eu gosto tanto, uma feira tão bonita. Depois de tantos anos, né? Não tinha mais a festa aqui. Então o prefeito junto conseguiu organizar, junto com a comissão organizadora daqui, né? Do Parque de Exposições, e fazer um show maravilhoso. Aliás, uma sequência de shows, um rodeio, um parque de exposições montado. Eu acho que é uma cidade que merecia, precisava resgatar tudo isso. Então eu estou muito feliz de prestigiar, testemunhar e de ajudar. Deputado, como o senhor disse, né? Vem algum tempo aí sem poder ter esse tipo de evento. Dois anos, se eu não me engano, dois anos sem ter a Expo Terra. E agora está acontecendo a Expo Terra. Aos olhos do deputado, a relevância disso para a cidade, para a nossa região. O peso que isso tem. Primeiro é o seguinte, você movimenta a economia. Você traz o comércio, você traz os expositores, você movimenta toda essa economia. As pessoas que vendem, que vêm gastar, que vêm se divertir. Mas mais do que isso, mostrar para as pessoas que nós voltamos à normalidade. A vida, poder se divertir, assistir um show, um casal, um solteiro, se divertir. Todo mundo merece e quer ser feliz. Tem esse entretenimento, né? Claro, e o entretenimento, ele proporciona isso. Então é muito legal. E a gente mora numa região muito distante da capital, das grandes cidades. Onde tem os grandes shows. Então essa é a oportunidade das pessoas assistindo um show como hoje. Do Fernando Sorocaba, do Cleiton e Romário, dessas duplas que estão aí bombando no Brasil. É muito legal dar essa oportunidade às pessoas. E elas merecem. Isso precisa acontecer. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com você. Com um amigo do Diário do Noeste. Com essa população legal aqui. Que me abençoou muito em Terra Rica. Votou muito forte em mim. Eu sou filho dessa terra também. Obrigada, deputado, por estar falando com a imprensa. Eu que agradeço. Um grande abraço, moçada.